Olá pessoal, eu sou a Natasha Piedras e eu sou professora de História no Descomplica. E como a gente está na reta final para o Enem e falta um mês para a prova, é legal usar essas semaninhas finais como um espaço para assistir as últimas aulas sobre o conteúdo, para revisar aquele tópico que tenha caído muito nos últimos anos de prova, para tirar alguma dúvida específica que possa ter ficado ao longo do percurso de estudo. Enfim, esse é o momento de focar, de direcionar o estudo para chegar na prova com muita tranquilidade. Outra dica legal é usar as redes sociais. Isso mesmo, o TikTok e o Instagram têm uma série de conteúdos que podem complementar o seu estudo. Sempre que você assistir uma aula, você pode buscar um post no Instagram, um vídeo no TikTok que te faça revisar o conteúdo de maneira descontraída, de maneira leve. É um caminho legal para absorver, aprender e ter um bom desempenho na prova. Legal, é isso. Boa sorte na prova. Beijo grande.